O departamento de agronegócio aqui de Três Lagoas trabalha com estratégia para auxiliar o produtor rural e recentemente nós tivemos o primeiro projeto biogestor artesanal aqui em Três Lagoas que faz parte desse incentivo de suporte ao produtor rural. Vamos acompanhar na reportagem da Daiane Oliveira. Senhor Edinaldo e Dona Hilda moram no assentamento Palmeira, na região do distrito de Arapuá. Este casal desenvolveu o primeiro biodigestor artesanal de Três Lagoas. A ideia veio após assistirem um vídeo na internet. Como a montagem se mostrava vantajosa e de baixo custo, o casal não perdeu tempo. Nós vimos na internet e aí eu comentando com o Ailson, do agronegócio, sobre fazer, como é que funcionava tudo, se dava certo, ele pegou e falou que dava porque já tinha auxiliado o pessoal fazer. Aí ele conversou no agronegócio, na secretaria, teve autorização e veio. E a gente fez, começou no pequeno e agora nós estamos ampliando com o maior para poder usar o gás no motobomba para irrigação. A propriedade do Senhor Edinaldo e da Dona Hilda é mais uma propriedade localizada aqui no assentamento Palmeiras, no município de Três Lagoas, que é atendida pela Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio, especificamente pelo Departamento de Agronegócio. Aqui estamos apresentando aqui um projeto de biodigestor, onde nosso técnico está dando todo o suporte técnico na montagem e na condução da utilização desse biodigestor na propriedade. É uma propriedade de dois alqueires e meio, uma propriedade pequena, destinada ao leite, mas que com isso, com o biodigestor, está ampliando a forma de produção, como tem a horta, eles têm também, a Dona Hilda tem feito aí óleo de babosa e outros óleos que são incrementos à renda da propriedade. O biodigestor artesanal é utilizado em propriedades rurais e é feito com a matéria-prima encontrada no próprio pasto para gerar fertilizante e gás que auxilia na produção de cada sitiante. O método une qualidade e economia. Vai, no caso, se a pessoa for fazer com o Lona, ou então uma caixa de ferro-cimento, né, e uma outra, uma caixa para pôr em cima, para abafar, para poder sair o gás, sem precisar do motor. Mas, no meu caso, eu usei mangueira que a gente tinha, né, o Lona, a gente fez o buraco, né, e eu tinha uma caixa velha, sem fundo, nós usamos ela para fazer a base, tudo, né, e todos os, todos os material que eu uso, a irrigação eu já tinha, já também, que eu já vinha comprando, né, e aí estruturando e fazendo cada vez melhor. Uma economia, né, uma economia que eu não vou precisar comprar esterco, é, adubo, né, e outra, e não vai precisar comprar o gás. Então vai ser uma economia bem satisfatória, mensal. E outra, e a produção do capim. Utilizando apenas água e esterco de vaca, esses dois ingredientes são colocados num tanque cavado ou caixa instalada no chão e tampados. Essa supressão resulta na produção e separação do gás e do fertilizante em forma líquida, a partir do esterco. A mistura separada cai em outra caixa, e dali é bombeada para a irrigação da horta e do pasto, dando uma qualidade 100% natural aos alimentos e pastagem. Através de mangueiras, o gás passa por um galão d'água que funciona como um filtro para retirar impurezas. Após isso, é enviado e armazenado em um tambor que, com o auxílio de um compressor adaptado, é pressurizado. Tendo o volume ideal, já pode ser utilizado no fogão de cozinha. A instalação é para fora, vai lá de fora, da casa. Eu faço minha comida, meus produtos, com o gás do biodigestor. O projeto começou a tomar forma após as visitas técnicas da equipe do programa Amigo do Campo. Este programa auxilia o produtor rural com equipe profissional e técnica, e presta ainda apoio gratuitamente em diversos segmentos. Realizamos visitas técnicas para levantar a demanda desses pequenos produtores e ver o que ele realmente precisa de incentivo. O biodigestor surgiu desta forma, nas visitas de cadastramento, recadastramento que nós fazemos com os pequenos produtores rurais. O técnico Ailson, que é o que está atendendo hoje aqui na propriedade, ele diagnosticou essa necessidade e vontade do produtor de ter essa forma sustentável de produzir um biofertilizante e aproveitar o gás também. Então, nesses cadastros e levantamentos que nós realizamos, nós temos outros técnicos também que realizam isso. Então, está à disposição de todos os pequenos produtores rurais do município. Então, além dessas visitas técnicas e do biodigestor, que está tendo uma boa procura, ele pode entrar em contato com o departamento através de telefone ou até indo pessoalmente na secretaria, que nós vamos realizar uma visita técnica e fazer as melhores sugestões para cada produtor. Mesmo dentro dessa pandemia, onde está se afetando a parte econômica de todos nós. Mas a preocupação com o pequeno produtor também, que é o que produz o alimento que nós consumimos na área urbana, também não está sendo deixado de lado. E o departamento de agronegócio tem realizado várias ações, principalmente aqui no distrito do Arapuá, com a nossa equipe técnica, com a nossa patrulha mecanizada e trazendo também assistência técnica. Dessa forma, a preocupação de melhorar a renda do nosso agricultor familiar.